O lançamento longo, na velocidade, vem o Tottenham, será que dá? Doooool do Tottenham! Harry Kane, Harry Kane, um furacão! Harry Kane é o nome da emoção em Wembley! E aí pessoal, tudo tranquilo? Cassiano na área, sejam muito bem-vindos ao canal CS Play. Estamos aqui novamente para mais um vídeo aqui do modo Divisões Online, galera. Dessa vez eu vou estar jogando aqui com o time do Tottenham. Time do Tottenham, para quem não tem costume de jogar, é um excelente time, pessoal. Mas aqui no PS 2018 ainda não estreiei, vou estar estreando aqui nesse jogo. E um outro detalhe, pessoal, que vai ter nesse vídeo, que provavelmente vocês vão perceber, que na parte inferior do vídeo, onde mostra o ID dos jogadores, o meu ID e o ID do adversário. O meu eu vou estar escondendo, pessoal, porque é o meu ID pessoal. Normalmente eu utilizo os IDs CSPSX e o Lendas PES, que é de um grupo de WhatsApp, né? De PES 2018. Normalmente eu uso mais o ID CSPSX. O ID do grupo eu uso só nas competições online. E a senha da outra conta CSPSX, eu não sei por qual motivo desconectou da PSN, eu não lembro qual que é a senha. Então, para não perder tempo, eu loguei nessa conta aqui mesmo, que já estava aberta, e vou estar jogando aqui com ela. Como vocês puderam ver aí anteriormente, nesse jogo aqui, para esse vídeo, eu vou estar usando a formação 4-4-2. Para quem tiver curiosidade, essa formação é a mesma que eu postei do vídeo aí com o time do Arsenal, beleza? Então vamos lá para o jogo, pessoal. Aqui quem fala é o Milton Leite, e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betten. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. Já perdemos a bola aqui na nossa primeira tentativa de ataque. Lá vem o Real Madrid, já recuperamos. O Arié, Dembélé, achou o Kane, girou. Achou o Aniyama sozinho, só esperar, tocou para o som, para o fulano gol. Boa, garoto. 1x0 Tottenham. Conseguimos achar ali uma oportunidade de contra-ataque. Não perdoamos. 1x0 Tottenham. Tentar segurar aqui o contra-ataque do Real Madrid. Boa, Eriksen. Já tomamos a bola. Son. Já achou o Kane. Carregou, tentou carregar, já perdeu. Já vem o Real Madrid de novo no contra-ataque. Juizão ali não deu a falta. Deu vantagem. Boa, Auri. Já recuperamos. Devolveu. Dembélé deixou passar. Son. Tentou tabelar, já errou. Novamente ali já vem o Real Madrid. Benzema achou o Cristiano Ronaldo sozinho. Boa, Auri. Isso, vamos sair jogando aqui. O Eniama. Dembélé. Dembélé. Olha o som novamente. Já acionou o Rose. Bolão do lateral para o Kane. Lá vem o Kane. Tocou por cima do goleiro para o fundo do gol. Que golaço, galera. Que golaço do Harry Kane. Já deixou a marca aí do artilheiro. Que fase, Harry Kane. Dois a zero, Tottenham. Jogo está só no começo. Tem nada a ganhar. A gente tem que ter sempre cuidado aí com o poderoso Real Madrid. Lá vem o camarada tocando a bola. Girou para o lado. Bolão para o Gareth. Bem. Boa, zagueirão. Boa, Ed. Cortou na boa. Sem falta. Ué, nem escanteio foi. Quem sobe. Boa. Vem Kane. Chega, chega, chega. Isso. Ericsson. Dele Alli. Devolveu no Ericsson. Bolão para o som. Carrega, garoto. Carregou. Vem goleiro. Vem goleiro. Vem goleiro. Ah, mano. Na trave. Não acredito. Som. Kane dominou. Girou. Já perdemos novamente. Recuperamos. Perdemos outra vez. E lá vem o Real Madrid tentando aí o seu primeiro gol. Casimiro. Cristiano Ronaldo. Tabelou bonito com Benzema. Levei. Caramba, golaço do Real Madrid. Camarada chutou com ódio. Quase furou a rede. 2x1 então, galera. Estamos aí na frente por enquanto. Falei que nada está ganhando. Real Madrid vai brigar aí pelo empate, com certeza. Vamos ver quem chega. Ericsson. Som devolveu. Tentou devolver. Erramos. Lá vem de novo o contra-ataque do Real Madrid. Nossa, mano. Passou por todo mundo. Lá vem Cristiano Ronaldo. Vai, goleiro. Vai que é sua, goleiro. Vai que é sua. Nada, mano. Cristiano Ronaldo não perdoa. Falei para vocês que o jogo não estava ganho. Pelo jeito, vou levar a virada, hein, galera. Vou levar a virada. Não sei o que aconteceu. Tomamos ali duas tabelas bobas. Camarada já empatou o jogo. Ele não fez nada o primeiro tempo inteiro. Fez em dois minutos. Ei, fase. Vamos lá. Bola rolando para o segundo tempo. Vamos tentar aquela jogadinha ensaiada. Domina. Ah, mano. Domina a bola, Kenny. Que isso. Mais uma bola perdida. Sobe, zagueirão. Chega. Boa. Ericsson. O Eniama. Kenny. Agora é nossa vez de tabela. Linda a tabela. Harry e Kenny na cara do gol na série do goleiro. Para o Fulungo. 3x2. Tottenham. Esse gol aí deu para a gente dar uma respirada. Voltamos aí à frente do placar. Vou dar uma mexida aqui na parte defensiva, galera. O cara está jogando muito pelas pontas. Então vou reduzir aqui a densidade para o nosso time ficar um pouco mais aberto pelas laterais também. A gente defende bem pelo meio, só que o cara só ataca pelas pontas. Foi assim os dois gols dele. Boa, Ericsson. Vamos começar. Rose. Deleale. Girou bonito. Son. Linda bola para o Kenny. Dominou, garoto. Boa. Olha o Kenny de novo na cara do gol. Tocou para o Son. Para o fundo do gol. E é o quarto do Tottenham, galera. Dois do mito Harry Kane e dois do garoto prodígio sul-coreano Son. Boa. Lá vem de novo o Tottenham. Mais uma tabelinha entre o Kenny e o Son. Vem goleiro. Toma. Que golaço do Harry Kane. E já é o quinto gol do Tottenham, galera. Que jogaço, mano. Que jogaço. O cara fez dois gols em dois minutos. Fiz três nele em cinco. Devolvi aí os gols. Para ele aprender. Boa. Recuperamos. Vamos tocar a bola aqui no meio. Sem pressa. A gente está ganhando. Ericsson. Kane. Outra tabelinha. Olha o Ericsson. Vai sair na cara do gol. Rolou para o meio. Para quem? Harry Kane. Kane perdeu. Não acredito, mano. Isso, Eddie. Boa. Vem o Aniyama. Boa. Esse o Aniyama joga demais, mano. Joga demais. Rose. Dele Alli. O Aniyama. Ericsson. Olha o som. Ah, mano. Se passa. A gente é na cara do gol. Quem vem? Vem. Isso. Adereld. Dembélé. Recuperou bonito. Olha o som. Boa, garoto. Bolão para o Harry. Carregou. Cruzou para trás. Tira a zaga do Real. Olha, seu juiz. Foi escanteio, não? Caramba, que roubo, mano. Vai, Kane. Eita, Kane. Morreu, hein, mano. Lá vem o Real Madrid. Tabelinha. Cristiano Ronaldo. Benzema. Tabelou com Casimiro. Devolveu no isco. Real Madrid vai tentando tocar a bola para achar mais um gol. Quem chega passou pela zaga toda, mano. Ah, mano. Para. Eu não acredito, velho. Três zagueiros meus em cima do Benzema. Ninguém vai na bola. Caramba, mano. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Nossa, mano. O cara começou a quebrar agora, hein? Para mim, a falta foi bem clara. Bem que o árbitro havia dito que era a última vez. Agora todo o toque de bola vai ser um trator nos meus jogadores. Vamos dar uma mexida aqui no time, galera. Vou tirar aqui o Harry Kane. Vamos colocar o Lamela. Mas quem eu vou tirar aqui? Aqui na zaga. Vou tirar o zagueirão Alderweald. Vou colocar o Vertogen. Nosso meio de campo aparentemente está todo mundo bem por enquanto. Deixa eu ver se tem alguém aqui bom no banco. Vamos deixar assim mesmo. Vamos voltar para o jogo. O camarada aí já voltou também. Vamos sair jogando aqui. Auri. Vertogen. Tabelou. Dele Alli. Lamela. Eriksen. Devolveu para o som. Bola desviou ali no meio do caminho. Vamos começar de novo. O Eniama. Edier. Dembélé. Dele Alli. Eriksen. Lamela. Girou bonito. Linda bola para o som. Olha o head-trick dele. Olha o head-trick dele também. Boa garoto. Dois head-tricks no mesmo jogo pessoal. Agora que eu lembrei o que ele também fez o head-trick dele. E agora o som deixou o head-trick dele também. E lá vem a dupla de novo. Nossa mano. O cara está quebrando igual um trator. É tocar a bola. Vem o trator do Real Madrid derrubando todo mundo. Vamos provocar ele aqui mais um pouquinho. Vamos tocar lá. Vamos tocar aqui. Olha. Onde a bola vai, ele vai de carrinho agora mano. Isso. Boa. O Eniama. Eriksen. Lá vem os carrinhos. Toma. Toma. Toma de novo. Toma de novo. Ei. Meu Deus do céu. Vamos tentar caprichar aqui nessa jogadinha. Mexe o goleiro não. Mexe não. Olha o golaço. Ah mano. Para mano. Na trave. Não acredito. Outra bola na trave. Lamela. Dele Alli. Ih mano. Não estou falando que o cara está doidão já. Pênalti para o Tottenham. Vamos botar aqui quem para bater. Vamos ver aqui o Eriksen. Nosso melhor cobrador. Vamos bater aqui nesse cantinho. Vamos caprichar. Nossa mano. O goleiro bugou ali. Eu achei que o goleiro ia pegar. Ele parou no meio do caminho. Acontece essas coisas aí no pass. Normal. 7 a 3 galera. Com direito aí a double head trick. Dois head tricks. Um do mito Harry Kane. E outro do garoto prodígio Som. Primeira vez que eu me lembro que eu faço dois head tricks assim com dois jogadores diferentes. É falta. Cobrança direta para o adversário. Novamente o camarada continua ali fazendo as faltas dele. Vamos tirar aqui o Eriksen. Vamos colocar aqui o Sissoko. Beleza. O jogo está quase acabando pessoal. Provavelmente a última jogadinha aqui de ataque. Vamos tentar trabalhar a bola aqui e tentar chegar mais uma vez na cara do gol do Real Madrid. O Enyama já tocou com o Dembélé. O cara soltou o controle. Ah não. Está jogando. Ele voltou. O Enyama. O Enyama tabelou com o Lamela. De novo com o Enyama. Pro fundo do gol. Mais uma tabelinha de sucesso aí do time do Topper. 8 a 3 galera. O cara ali parou. Depois ele voltou. Quando voltou já era tarde. Aí não teve jeito. O Tic Taca foi morrer dentro do gol do Real Madrid. 8 a 3 galera. Quem diria. O jogo começou apertado. Fiz 2 a 0. O cara empatou. Fiz 3 a 2. E depois que abriu a porteira já era. Acho que o cara agora parou de vez. Nem quer sair mais do jogo. Desanimou. Ah lá. Parou. E o jogo não acaba. O Juiz na pita. Os bonecos vai brigar ali sozinho. Acabou o jogo seu Juiz. Acabou o jogo seu Juiz. Isso seu Juiz. Então é isso pessoal. Um duplo head trick aí. Ganhamos aí do Real Madrid. 8 a 3. Confesso que é um placar aí muito elástico. Para um jogo contra o Real Madrid. Está aí o nosso primeiro gol. Todos os nossos gols foram assim. Com jogadas trabalhadas. Fiz um jogo aí praticamente perfeito. Acabei levando dois gols ali de bobeira. Mas consegui me recuperar no segundo tempo. A dupla ali. Harry Kane e o som funcionou muito bem. As tabelas ali muito rápidas. Os dois chegam com muita facilidade no ataque. Olha que golaço do Harry Kane mano. Duas coberturas aí lindas. Essa e teve mais um. Olha. Lá no ângulo. Esse aí foi o gol do Casimiro. O cara chutou com raiva. Agora a tabelinha imortal com CR7. Mano. Olha o CR7 mano. Corre demais. Não dá para chegar não. Aí o CR7 chegou na pequena área e já era. E depois disso aí pessoal. Acabou o Real Madrid. Só deu Tottenham novamente. A gente pegou uma bola ali. Lá na intermediária. Lindo tic tac entre o som e o Harry Kane. Novamente o Harry Kane na cara do gol. Só golaço a gente fez galera. Só golaço. Esse aí foi o primeiro head trick do Harry Kane. Depois teve o segundo head trick do jogo. Que foi com o som. Linda a bola do som para o Harry Kane. Aí o Harry Kane devolveu né. E o som só empurrou para o fundo do gol. Mais um golaço aí do time do Tottenham. Outro lance aí com o Harry Kane. Novamente mais uma tabela entre os dois. O goleiro saiu amigo. Aí foi só caprichar. Quarto gol do Harry Kane. Foram quatro gols do Kane. Três ou quatro né. Agora nem lembro mais. Esse aí foi o único ataque do Real Madrid no segundo tempo. O camarada do segundo tempo não conseguiu jogar. Mais um gol aí. Pô tinha três zagueiros marcando mano. Ninguém vai em cima. Depois começou o festival de carrinhos dele. E aí eu acho que mais um gol né. Deixa eu ver essa jogada aí. Tabelinha ali do som com o lamela. Novamente saiu na cara do gol. E aí foi o hat trick do som. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez. Se vocês tiverem curiosidade sobre essa formação aí. Essa formação está no vídeo do Arsenal aqui no canal. Beleza. Espero que vocês tenham gostado de mais desse jogo. Se você gostou. Não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Para você que chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Se inscreve e ative o sino de notificações. Se possível pessoal. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais. Para ajudar no crescimento do canal. Agradeço pela presença. Um forte abraço. Fique com Deus. Valeu. Fui.